Oi, eu sou a Bitsvinz, mais um vídeo meu e galera, dessa vez trazendo pra vocês mais um addon E galera, dessa vez só trazendo aqui pro canal mais um addon survival, velho, sério Que vocês não pedem chorando que eu não faço sorrindo Mano, vocês pedindo pra me trazer mais addon survivals aqui no canal Depois daquele addon de zumbis, de apocalipse zumbi, né E aqui estou eu, mano, e eu achei esse addon aqui simplesmente incrível e muito completo, velho Isso daqui é só um addon E sério, ele parece muito ser um pack de addons, mano, de tão completo que ele é Ele tem muita coisa, ele tem biomas, magia, monstros novos, bosses, tem espadas, comidas novas Mano, tem coisa demais aqui Então pra você que gosta de jogar aí um Minecraft mais aventureiro, né, mano Sem addons de heróis ou addons aqui de animes, que é o que eu normalmente trago no canal Mano, esse addon aqui é pra você Você vai amar esse addon, e pra você que não tem esse costume, mano Sério, eu recomendo muito, pelo menos você assistir esse vídeo e ver o que você acha dele, beleza Caso você queira, mano, o download vai estar aí na descrição pra vocês baixarem E galera, deixa muito like nesse vídeo aqui Tanto pra mim que tá continuando trazendo addons aqui no canal Quanto também pro YouTube tá recomendando mais o canal aqui Porque agora o YouTube tá recomendando os vídeos com mais likes, beleza Então o YouTube tá priorizando os likes aí, eu preciso da ajuda de vocês com esses likes Então é isso aí, mas aceita esse like aí e bora pro vídeo, meu parceiro Hashtag ETG70K E é o seguinte, mano, vocês já podem ver aqui que eu comecei com essa armadurinha toda diferenciada Sério, essa armadura aqui é muito bonita E olha o que que é isso aqui, meu Deus do céu Eu não sei dizer se isso aqui é um bug Da versão do Minecraft Ou se é do addon, mano Isso eu não sei dizer, mas tá bizarro Parece que spawnou uma vila aqui toda bugada Só de igreja, tá ligado Mano, eu realmente não sei se isso aqui é do addon Ou se é bug do Minecraft Porque do jeito que o Minecraft tá indo A chance de ser um bug dele é enorme, vocês tão ligado, né Mas enfim Tá, é isso aqui, mano Se vocês acharam o mundo de vocês Ai, deu ruim Tá, não explodiu Ok Olha, mano, tem uma espada aqui Tem uma espada... Caraca, tem uma espada aqui bem forte, cara E massa encantada Então já podemos ver que... Então realmente é do addon, cara Realmente é do addon A gente tem aqui alguns mobs do addon Olha só que da hora, velho Mas enfim, vou tá mostrando pra vocês aqui logo, velho Porque já deu dois minutos de vídeo E eu tô aqui navegando pelo mundo Mas enfim Essa espada aqui Ela é aparentemente a mais forte do jogo, beleza É que é a Sword of 42 Dimensões, mano Espada de 42 Dimensões É... Não sei falar 42 em inglês Eu acho que é... 42... 42 Acho que é 42 Alguma coisa assim Mas enfim Você consegue craftar ela Ela funciona mais ou menos da mesma forma que a... Aquela espada lá do... Daquele addon lá, meu Deus Do The Queen lá Então, enfim Você pega aqui Você crafta os pedaços dela E depois junta nela aqui, beleza Assim que você consegue craftar ela E vocês podem ver aqui também Que tem muita espada E, mano Olha isso aqui Exatamente, mano Esse addon aqui Ele é tão completo Que ele tem o Herobrine Como boss E, tipo Tem muitos bosses nesse jogo Muitos E o Herobrine é um deles Então, sério Isso aqui é muito da hora, velho Você consegue aqui Esse troféu do Herobrine Ao derrotar ele Tem essas armaduras aqui Muito épicas também Essas ferramentas aqui Que dá pra você ver como Crafta aqui No próprio addon, beleza Então, eu não vou estar mostrando Assim pra vocês Uma coisa Um... Cada coisa, né Então Mas enfim Ó Pai tá bravo Pai tá bravo Nossa senhora, mano É isso sim, hein Que isso Nossa, eu tô ficando nervoso Ficando nervoso, mano Cadê a calça? Cadê a calça? Aqui, a calça E prontinha Agora o kit tá pronto, mano E é isso aí, mano Como vocês podem ver Tem muita comida Que você pode estar encontrando Nas novas árvores Aqui do mundo, né Tem uveira Tem aqui plantação de milho De laranja Tem aqui de mango Que eu acho que é Tipo uma espécie de limão Eu acho Não sei Mas enfim Tempera aqui também Tem aqui um pãozinho Pra você assar e tal Carnes aqui Normais do Minecraft, né Exatamente Carnes aqui do Minecraft Tem essa outra coisa aqui também Tomate, mano Minérios novos Tarsas Mas enfim Tem muita coisa Tem esses livros de magia aqui também Que olha Esse aqui parece ser o mais poderoso, cara Ele é bem complicado E cada livro desse aqui Vai estar dando uma habilidade Pra você diferente, beleza? Esse aqui da Livitation Como tá vendo aqui Olha só A gente consegue estar levitando aqui Com esse E o ruim deles É que o Koldau é imenso, mano Pelo menos aquele do meio aqui Que esse é o mais poderoso O Koldau dele é imenso, mano Mas enfim É isso daí Essa parte de armadura E de armas do Adon, beleza? Ela é bem bonita, mano As armaduras aqui são bem bonitas E bem fortes também Mas enfim Vou estar mostrando os mobs aqui pra vocês Que, sério, mano Eu quero muito estar movendo esses mobs com vocês Olha, estou expondo o Herobrine aqui já Vamos estar pegando aqui Vamos pegar esses mobs aqui mesmo, mano Tem um Illusioner Ok Esse daqui é um coração do Herobrine, cara Coração do Herobrine Que da hora Enfim Vou estar mostrando tudo aqui pra vocês, mano Aqui, aqui, prontinho Começando aqui com o Herobrine Ah, não Daqui Cadê o Herobrine? Aqui Começando aqui com o Herobrine Olha só, mano Ele vai estar spawnando naturalmente aí pelo mundo Beleza? Ih, olha só Tem um coração dele aqui O que é que esse aqui é? Olha que da hora, mano Ah, aí sim Agora está dando para bater neles, mano Aí, ó O Herobrine vai estar spawnando naturalmente pelo mundo Então você pode estar jogando de boa aqui E encontrar ele Lembrando que ele vai atacar você, obviamente Então você tem que tomar muito cuidado, velho Então, continuando aqui A gente tem esse zumbi aqui Meio que parece um servo do Herobrine, não parece? Mas tem esse zumbi aí Que ele é bem rápido E carrega essas espadas Tem esse Ilusioner, mano Que ele é invisível Não sei porquê Mas tudo bem Agora estamos roubando A gente já spawnou aqui, né Tem um O zumbi Vindicator Ué, o zumbi Vindicator Não está aparecendo não, cara Mas ok Ai, que isso, mano Eita Que bagulho estranho Ai, gente Spawn num raio, mano Que da hora A gente consegue spawnar um raio Olha, dá para tacar fogo na vila O que acontece Com tacar um raio num village, mano Ô, esse aqui é da hora, hein Ah, é Ele virar uma bruxa, mano Que louco Que da hora, velho Que da hora Esqueci Esqueci Porque o village virava uma bruxa Quando caia um raio nele Mas ok Então tá A gente tem esse daqui também Olha só Esse cavaleiro aqui Ah, é Você vai encontrar villas aqui, mano Nesse addon Que spawnam NPCs diferentes Tipo villages diferentes Tá ligado Tem essa vila aqui normal Olha o passarinho Que bonitinho Bom Tem essa vila aqui normal Do Minecraft E também vai estar spawnando aqui NPCs diferentes Falando o Herobrine Olha ele aí de novo Olha só Tem os piratas também Que você vai estar encontrando Pelo mar aí, né Navigando nos seus barquinhos Que inclusive O loot dos barquinhos São bem interessantes Então caso você encontrar Cara Recomendo estar dando uma olhada Nesses barquinhos Em frente aos piratas E vá em busca Das recompensas E das riquezas deles Mas enfim Continuando aqui Mostrando os móveis Pra vocês Deixa eu só limpar Meu inventário aqui E prontinho Agora você tá pegando aqui O ruim é que tem alguns aqui Que tão bugados, né mano Tipo invisíveis assim Mas tudo bem Já que é só no No criativo aqui mesmo Tá pegando aqui Alguns aleatórios Ih, olha o tanto de cavaleiro Que spawnou aqui Ih, agora sim galera Olha aí ó Os guerreiros que eu falei Com vocês O tanto de Meu Deus cara Olha isso O tanto de cavalo Esqueleto Que spawnou aqui Olha só Esse castelo aqui De bruxa, mano Tem muita coisa aqui Tem muito loot aqui Da hora Mas enfim Olha só Corujinha Felipe Neto Felipe Neto Tem que gostar desse lado Só pela corujinha Temos também Esse Blazer Rey Que a gente consegue Encontrar lá no Nether Inclusive É com ele que a gente consegue Aquele chapéuzinho Que eu tava no início do vídeo Herobrine Stalker Esse Herobrine aqui Ah, ele só vigia a gente Olha lá de longe Caraca, que medo Nossa, esse Herobrine aqui Dá medo Credo Eu ia ficar upiado Só de ver Olha, mano Caraca É tipo meio que um deus Caraca Que da hora, velho Isso é interessante Isso é interessante Esse Adam aqui Ele deve ter uma história Muito da hora, mano Tem uns animaizinhos Bem fofinhos também Olha só Bem fofinhos os animais Tem um leão Mano, como eu disse pra vocês Esse Adam aqui Ele parece mais um Adam Pack Do que um Adam só, velho Por isso que vale muito a pena Tá baixando ele, velho É muito divertido É muito divertido Acontece cada coisa diferente Que vocês não iam conseguir Imaginar Mano Sério Vocês nunca iam ficar cansados Desse Adam Desse Adam aqui É muito da hora É muito da hora Mas enfim Deixa eu tá vendo aqui Rapidão Só pra ver se Eu consigo invocar mais Alguma coisa Que interessante Eita Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Esses ovos que dão pra ver Aqui Peguei um que não dá Mas tudo bem Aqui Aqui Peguei esses mais diferentão Tem um troll aqui também Deixa eu pegar esse troll Só quero ver Vamos lá ver Essas coisas Aqui ó Ah, daqui eu já tinha visto Ah, daqui eu já tinha visto Meu Deus Ok Aqui um cavaleiro de novo Outro cavaleiro, né Na verdade Um village aqui Ah, um village cavaleiro Aí ó Falei pra vocês, mano Vocês vão estar encontrando Essas villas diferenciadas Mas enfim Próximo aqui Humano Ah, olha Que isso, mano Humano guard Ok Olhos vermelhos Misericórdia, medo Caraca Um Enderman bombado Ah, esse que faltava Pra minha vida, mano Um Enderman bombado Ok Esse daqui Olhos da End City Provavelmente você vai encontrar Esses Endermans lá no The End, né, mano Porque também vai estar modificando Algumas dimensões, beleza Então Aí compensa muito, velho Ah, esse Adam é muito top, velho Ok Vamos ver esse troll aqui Como é que ele é, cara Vamos ver o troll Nossa, mano Esse troll é muito grande Caraca, velho Cê é louco Aí sim, velho Que da hora Beleza, beleza Gostei, mano Gostei Mas enfim É isso aí Vocês viram Quão grande esse Adam é E, mano Vou estar passando aqui Pelas outras armaduras Só pra vocês verem rapidão Que, olha só isso aqui, mano Vou pegar aqui Aqui Também Eu acho que é da mesma, né Assim Aqui E pronto, mano Olha só Essa armadurinha aqui Muito bonita também Todas essas armaduras Vou pegar a dourada aqui também Que tem, velho Com as bordinhas douradas Ela também é bem interessante Aqui Deixa eu tirar essa armadura Aqui, ó Pronto Essa armadura aqui, velho Ela sim Lembra bastante A armadura aqui Que tem lá no lado Do The King, né, mano Que é o War Spawn Nossa, lembrei agora Mas enfim Mano É esse o vídeo Você vai estar encontrando Muitos biomas Muitos mobs E muita coisa divertida Pra você estar jogando aqui Beleza Tem minérios novos Então minerem bastante E é isso aí, meu parceiro Muito obrigado A ser do vídeo até aqui Você consegue encontrar Várias informações Sobre o Adam Como tudo funciona Lá no site de download Beleza Então É isso aí Qualquer dúvida Só tá dando uma olhada lá Ou comentar aí nos comentários Que eu vou estar respondendo vocês Então é isso aí Muito obrigado Valeu E foi isso E foi isso aí E foi isso aí E foi isso aí